Cirlei é mãe de Maria Clara. As duas foram às compras do material escolar. Um dia de cada vez. Hoje a gente veio levar pouca coisa, o que a gente sabe que realmente vai usar, mesmo que ela fique em casa, mas mochila, estojo, por exemplo, a gente já não está levando, porque não sabe se vai para a aula, não sabe se vai para a escola, então essas coisas a gente não está levando hoje. Vamos esperar mais um pouquinho. Com a pandemia de coronavírus, não é só os pais que estão na incerteza, mas também o ramo de papelaria, livraria. Como lidar com tudo isso que está acontecendo, sem uma certeza concreta? Para essa empresária, dona de uma papelaria, a pandemia torna a experiência diferenciada neste ano. E a projeção é de que os pais gastem menos, uma vez que há listas mais enxutas aconselham reaproveitar o material não utilizado em 2020. Bom, nós no ramo papeleiro, né, nós estamos assim confiantes que independente de toda a dificuldade deste ano, as escolas devagar vão voltar aos seus estudos, né, que seja híbrido, que seja presencial ou online, e nós estamos assim, preparados para isso. Claro que a gente comprou menos um pouco, porque nós sabemos que muitos alunos não usaram todo o material, mas a nossa empresa já tem o material dentro da loja, já está com aquilo que está dentro da lista, nós já temos aqui dentro, preparados e esperando esses pais daquilo que eles precisarem, para que seus filhos voltem às aulas. Está aberta a temporada de venda de materiais escolares e livros didáticos para o ano letivo. O setor está otimista para essas vendas. As papelarias estão facilitando as compras para pessoas do grupo de risco, ou a quem quer evitar se expor em ambiente com outros clientes. O exemplo das vendas virtuais. Empresários afirmam que é importante acrescentar que não é o momento de levar a família toda para as compras. É uma incerteza de todo mundo, né? A Secretaria de Educação, como nós, mas assim, nós estamos confiantes que tudo vai voltar ao normal, essa vacina vai chegar até nós, a gente tem que ter essa confiança, essa certeza, e tudo vai voltar. Então, a nossa parte, que é ajudar esses pais, é ajudar essas escolas na formação desses alunos, o pessoal está fazendo sim, para atender o melhor possível com o material que a gente tem. Além da qualidade do produto, o preço influencia muito. É, sempre existe isso, tá? Sempre o pai vai estar aí procurando um preço, um material, de acordo com aquilo que ele pode. Por isso que a gente se preocupa com isso, em ter de tudo. Ter todos os preços, ter a variedade, para que o pai, de acordo com aquilo que ele pode, e a necessidade do seu filho, a gente possa atender. Mas, Sirley disse que vai aproveitar o que tem na casa, comprado no ano passado. Bastinha coisa, tá dando para aproveitar do ano passado, porque não usou, né?